A Bíblia nos revela claramente que haverá um homem que tomará o controle de todas as coisas e que governará o mundo como nenhum outro líder da história da humanidade conseguiu fazer. Esse homem será carismático e terá um discurso que conquistará a todos. Seu poder de persuasão convencerá os habitantes da terra de que em suas mãos todos os problemas das nações enfim serão resolvidos. A verdade é que o mundo nunca terá visto alguém tão poderoso, influente e inteligente como este homem. E isso vai acontecer por um único motivo, o de que ele terá em suas mãos o poder vindo diretamente do inimigo de nossas almas, Satanás. Veja o que a Bíblia diz sobre ele em 2 Tessalonicenses capítulo 2. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. E quem é este homem? Eu te pergunto. Ele é o anticristo, o ser maligno que irá se levantar contra Deus e se exaltar acima de todas as coisas, a ponto de se assentar no santuário do Senhor e afirmar que ele mesmo é Deus. E ele vai fazer tudo isso porque ele deseja o mesmo que o diabo sempre desejou, ocupar o lugar do Deus Altíssimo. Em Isaías capítulo 14 está escrito assim Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações, você que dizia no seu coração, Subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do monte santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. E a pergunta que fica é, quando o anticristo chegará à terra? Será que ele já nasceu e está apenas aguardando o cumprimento das profecias bíblicas para ser anunciado como aquele que vai salvar o mundo? É exatamente sobre essa questão que nós vamos tratar neste vídeo. Eu vou te provar que o anticristo já está por aqui, agindo sem que nenhum de nós o perceba, ok? Mas antes de começarmos, eu quero muito que você se inscreva aqui no meu canal, é só você clicar no botão inscrever-se, que está aqui abaixo do vídeo e do lado vai aparecer um sininho, é muito importante que você ative o sininho para receber todas as notificações sempre que eu colocar um vídeo novo, tá bom? Todos os dias, às cinco horas da manhã, quatro horas da tarde e oito horas da noite, eu tenho colocado orações, mensagens de fé, tudo para te fortalecer na caminhada com Deus. Então, venha participar junto comigo, amém? Então, vamos lá. O Novo Testamento nos conta que Satanás tentou Jesus em três momentos diferentes, enquanto o senhor jejuava no deserto, se preparando para assumir o seu ministério aqui na terra. Em um primeiro momento, ele veio até Cristo e quis convencê-lo de matar a sua fome, transformando pedras em pães. Depois, levou Jesus a um lugar muito alto, de onde eles conseguiam ver toda a terra. Então, Satanás propôs dar a ele o poder sobre tudo, se Jesus se ajoelhasse diante dele. E por fim, o inimigo conduziu Cristo até o alto do templo e disse para ele pular, para que assim os anjos de Deus o resgatasse e salvasse a sua vida diante dos olhos de todos os judeus, que não acreditavam que ele era o Messias, enviado de Deus. Irmãos, percebam uma coisa nessas três situações, em todas elas, Satanás ofereceu coisas boas a Jesus, mas em troca, ele queria adoração e desobediência à palavra de Deus. E é exatamente a mesma coisa que ele faz com todos nós hoje em dia. O diabo nos oferece tudo que é bom e prazeroso aos nossos olhos carnais, mas em troca, ele quer que nós paremos de orar e buscar a Deus. E é exatamente isso que o anticristo vai querer que o mundo faça depois que ele for anunciado a todos os habitantes da terra. Ainda no livro de segunda Tessalonicenses capítulo dois, vemos que nos últimos dias haverá uma grande apostasia, ou seja, o abandono da fé de muitos que entregaram a sua vida para Jesus um dia. Eles servirão ao diabo, mesmo sem perceber, dando ao anticristo todo o controle sobre as suas vidas. Veja o que a palavra do Senhor diz. Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e ao nosso reencontro com ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá apostasia e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Perceba que essa passagem fala que o anticristo se assentará no santuário de Deus e se autoproclamará Deus e por causa disso, os estudiosos da Bíblia e principalmente do fim dos tempos, acreditam que isso se refere ao terceiro templo que será construído em Jerusalém, exatamente no mesmo lugar onde foi construído o templo de Salomão. E essa construção realmente vai existir. Há quem diga, inclusive, que os governos de Israel e Palestina já iniciaram as negociações para a futura construção desse templo, que abrigaria os religiosos dos dois povos e, segundo as profecias, seria tomado pelo anticristo. Porém, meus irmãos, eu quero chamar a sua atenção para uma coisa e para isso eu quero ler com você uma passagem que está em primeiro Coríntios, capítulo seis, diz assim, Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que foi lhes dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Irmãos, nós somos o santuário de Deus aqui na terra. O anticristo ainda não foi anunciado, mas ele já está assentado sobre os corações dos seres humanos, os controlando e se autoproclamando o Deus de suas vidas. Muitas pessoas ainda enxergam a vinda do anticristo como sendo uma coisa futura, mas não, ele já está entre nós. Basta olhar para o mundo à nossa volta, para as coisas que têm acontecido, para perceber que ele já está dominando o coração do ser humano e secretamente instalando o seu trono nele. E não sou eu quem está afirmando isso, mas sim a própria Bíblia. Preste atenção no que o apóstolo João escreveu. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo, todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, procede de Deus, mas todo o Espírito que não confessa Jesus, não procede de Deus. Esse é o Espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Então, o conselho que eu te dou é, não fique esperando pela construção do terceiro templo de Jerusalém e nem pelo anúncio do acordo de paz entre as principais nações e religiões. Em vez disso, vigie para que você não dê espaço para o inimigo na sua vida. Não permita que o Espírito do anticristo domine o seu coração e faça dele o seu templo. Antes, você precisa entregar o seu coração e a sua vida a Jesus Cristo, porque somente ele tem o poder para destruir o inimigo. Amém? Deixe que Cristo governe a sua vida, suas palavras, o seu modo de agir e não seja mais um daqueles que se desviaram da fé e voltaram a viver uma vida de pecado como se Cristo nunca fosse voltar. A maioria dos sinais que antecedem a volta de Jesus já se cumpriram. Ainda assim, muitos duvidam e dizem que essas coisas sempre existiram e que as gerações passadas também achavam que Jesus voltaria na época deles. Mas irmãos, nós devemos tomar muito cuidado, porque agora os sinais estão muito claros e não podemos ser pegos de surpresa, vivendo em desobediência à palavra de Deus. Então, se você ainda não se arrependeu dos seus pecados e recebeu Jesus como seu senhor e salvador, saiba que ele te ama muito e ele está esperando a sua decisão. Veja esse alerta do senhor para cada um de nós. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores zombando e seguindo as suas próprias paixões. Eles dirão, o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existiam céus e terra, esta formada da água e pela água. E pela água, o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disto, amados, para o senhor um dia é como mil anos e mil anos como um dia. O senhor não demora em cumprir a sua promessa como julgam alguns. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Amém? Eu sou o pastor Antonio Junior, se você gostou dessa mensagem, eu peço que você compartilhe no WhatsApp, no Facebook, vamos espalhar a palavra de Deus. E não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal. Que Deus te abençoe, eu te espero no próximo vídeo.